Eu sei que vai chegar a hora de você partir Eu também sei que vou ficar esperando você voltar Esperando que não seja o fim Pra você e pra mim Enquanto estiver longe daqui Pense em mim Que eu vou estar pensando em ti Querendo fazer você voltar Feche os olhos, te trago pro meu mundo Faço de tudo pra te ter Não são quatro mil horas que vão me fazer Te esquecer Esperando que não seja o fim Pra você e pra mim